Música Na comissão mista desta quarta-feira, o projeto da governadoria que autoriza empréstimo de até 600 milhões de reais junto a Caixa Econômica Federal, recebeu diversos pedidos de vista. Segundo a matéria, o recurso vai ser empregado no programa Rodovida Estruturante. A oposição considerou a proposta incoerente com a atual situação financeira do Estado. É necessário saber se o projeto está correspondendo à própria demanda de desembolso do município. Aqui nós estamos votando uma PEC que congela todos os gastos. Onerar o Estado com o empréstimo, será que não está descontrariando essa PEC? É todo esse estudo que nós vamos fazer. A comissão mista foi encerrada para que a PEC do Teto dos Gastos pudesse ser discutida e votada na CCJ. O governo recuou em algumas medidas de austeridade. A promessa de concursos públicos nas áreas da educação e da saúde, além da manutenção dos quinquênios para todos os servidores públicos, garantiram o apoio dos deputados da base que haviam se posicionado contra algumas medidas do projeto. Avançamos bastante. Eu acho que essa discussão que nós começamos alguns dias atrás, apresentando o voto em separado, era justamente para isso. Preocupados sempre com a melhoria dessa PEC, que vem preocupar todos nós. Nós sabemos que o governo precisa fazer alguns ajustes, mas tem setores primordiais e primários que nós não poderíamos prejudicar tanto. O relator da PEC, deputado Gustavo Seba, reforçou que ao negociar com os parlamentares e atender alguns pedidos, o governo atingiu o equilíbrio da proposta. Isso sempre foi consenso na base. Todos nós acreditamos na importância do projeto, do ponto de vista do ajuste que ele vai provocar no Estado, pela limitação de gastos em todas as áreas, os demais poderes, como o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Assembleia. Então, isso é consenso. A questão é que todos estamos buscando uma forma de flexibilizar ao máximo o servidor público, sem perder o objetivo do projeto. Com o acordo que garantiu um placar favorável à aprovação da PEC do teto dos gastos na CCJ, a oposição questionou a sobreposição do voto em separado do líder do governo, o que alguns deputados chamaram de manobra regimental. O petista Humberto Aydar confirmou que a oposição segue irredutível pela rejeição do texto. A nós, o Partido dos Trabalhadores, só interessa a retirada da PEC. Não dá para, nesse momento de dificuldade do servidor público, você impossibilitar progressão de carreira, aumento salarial. Então, para nós não tem acordo. O melhor que seja, não serve para o servidor. Não servindo para o servidor, não vai servir para nós da oposição. Após duas horas de discussão, foi aprovado o voto em separado do líder do governo a PEC do teto dos gastos. Para o deputado Francisco Oliveira, o projeto consegue contemplar diversas demandas, mas também garantir a economia de recursos. A comissão está trabalhando em favor do povo do estado de Goiás, em favor dos servidores públicos. O governador respeita cada servidor e é exatamente isso. A democracia aprovamos aqui e iremos para a plenária.